Os próximos dois jogos do Cruzeiro serão decisivos para o futuro do treinador Fernando Seabra. Na segunda-feira, o jornalista Jorge Nicola entrou em contato com o Alexandre Matos do Cruzeiro e ele respondeu como piada a possibilidade de demissão do treinador Fernando Seabra. Mas sabemos que o Alexandre Matos não pode vir a público e falar que o trabalho do treinador está sendo analisado porque ele perde moral, ele perde ali aquela credibilidade que ele tem no vestiário do Cruzeiro. Então os jogadores têm que entender também que os próximos dois jogos serão decisivos para uma manutenção ou saída do treinador Fernando Seabra. Se ele não vence o Inter, se não vence no final de semana o Atlético Iniense, eu cravo para vocês que o Fernando Seabra não ficará no comando técnico do Cruzeiro. Vamos torcer, torcer para que o Seabra consiga corresponder, torcer para que o Seabra consiga reagir no desempenho e principalmente no resultado dentro de campo. O jornalista Jorge Nicola, recentemente, trouxe alguns nomes que a diretoria do Cruzeiro estaria analisando para uma eventual possível saída do treinador Fernando Seabra. Ou seja, a diretoria quer a permanência de Seabra, mas caso não consiga, entenda que ele não possa mais extrair o melhor do Cruzeiro, já teríamos alguns nomes nesta lista. Segundo Nicola, nomes como Eduardo Cudê, Jorge Sampaoli, Pedro Caixinha, lá do Red Bull Bragantino, estariam sendo analisados internamente. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as palavras do jornalista Jorge Nicola. Só que antes, família, eu peço a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora confira as principais falas do Jorge Nicola. Vamos mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro. Contei para vocês pela manhã que Alexandre Matos descartou a demissão de Fernando Seabra, apesar da sequência ruim. São seis partidas com apenas uma vitória, outros dois empates e três derrotas. Mas o pessoal da agência RTI Esportes afirma que já existem alguns nomes sendo analisados pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro para o lugar do Seabra em caso de demissão. São eles, Eduardo Cudê, Jorge Sampaoli, Demichelis e Maurício Pelegrino, todos argentinos. Correria por fora o Pedro Caixinha, técnico português que trabalha no Red Bull Bragantino, mas corre risco de demissão diante da péssima fase da equipe de Bragança Paulista. Confesso para vocês que me surpreendi com os nomes. Imaginava que se demitisse o Seabra o Cruzeiro fosse buscar alguém mais conhecido do torcedor como o Cuca. Mas sigo afirmando que não há confirmação de dirigentes do Cruzeiro em relação à demissão do Seabra. Também não sei se admitiriam que ele está na corda-bamba. Porque ele está pressionado, isso não há dúvida. É o único representante do Departamento de Futebol que não havia sido contratado pelo Pedrinho BH. Todos os demais que trabalhavam na época do Ronaldo já foram dispensados. Executivo de futebol, gerente, entre outros. Só sobrou o técnico e sua comissão. O fato dele não ter conseguido resultados vai colocando o Seabra na Berlinda. E um próximo tropeço pode acabar sendo determinante para a queda do treinador. Desses nomes que eu citei, qual você gostaria mais? Confesso que fiquei curioso para ver como é que o São Paulo se sairia nesse Cruzeiro de enorme capacidade de investimento e de reforços importantes. Bora te falar. Outra família, outra informação que também foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola é de que o Edu Dracena, que trabalha no Cruzeiro, teria conversado com o empresário do Alexandro e dado a ele a possibilidade de vestir a camisa do Cruzeiro. Lembrando a vocês que o Alexandro esteve na Juventus na temporada passada, recusou a possibilidade de vestir a camisa do São Paulo e aceitou recentemente a proposta do Flamengo. A informação que é divulgada pelo jornalista Jorge Nicola é de que o Edu Dracena deu um sinal ali verde. Quem sabe ele pudesse ser reforço do Cruzeiro. E foi tipo assim, olha, Cruzeiro não vai apresentar proposta, Cruzeiro não vai iniciar as negociações, mas está aqui as portas abertas caso o Alexandro queira voltar ao Brasil e queira vestir a camisa do Cruzeiro. Foram essas as palavras divulgadas pelo Jorge Nicola em conversa com o empresário do lateral esquerdo, Alexandro. Eu vou colocar agora na tela para vocês as principais falas do Jorge Nicola. Tite, a curiosidade vem agora. Além de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Botafogo, que abriram, fizeram propostas ou abriram sondagens, quero incluir também o Cruzeiro nessa lista. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o irmão do Alexandro, Flávio Lobo, que me contou que o Edu Dracena, que é o diretor técnico do Cruzeiro, entrou em contato com o Alexandro para entender como é que andavam as coisas, quais eram os objetivos dele, o que ele tinha de proposta, e para colocar o Cruzeiro como uma possibilidade. Se não houvesse acordo com clubes brasileiros, de acordo com o Dracena, o Cruzeiro estaria à disposição para abrir tratativas. Mas como o Alexandro teve muitas ofertas, ele acabou nem levando essa história adiante e se acertou com o Flamengo rubro-negro que segue no mercado. Olha só, família, o Cruzeiro já divulgou a lista dos relacionados para a partida de hoje contra o Internacional, e a lista surpreende principalmente na questão dos atacantes. O Cruzeiro que no início dessa temporada liberou o João Pedro, Luiz Fernando e recentemente liberou o Robert por empréstimo, tem apenas o Arthur Gomes para jogar nas beiradas do campo. Na lista de relacionados do Cruzeiro tem os seguintes nomes, o Anderson, o Cássio, o Gabriel Grando, os defensores João Marcelo, Jonathan Jesus, Lucas Vidalba, Kaique, Marlon, Zé Ivaldo e também o zagueiro Everton, jogador que surgiu do nada. Ele teve sua passagem recentemente pelo Atlético de São João Del Rey. A equipe mineira não quis contar com o jogador e ele acabou sendo devolvido ao Cruzeiro. Não recebeu proposta para sair para outra equipe, acabou voltando a treinar com a equipe principal do Cruzeiro e agora vira opção no banco de reservas. Lembrando a vocês que nas categorias de base, quando o Everton chegou até mesmo a ser convocado para a seleção brasileira, ele também já fez o papel de lateral direito na base do Cruzeiro. Claro que o ofício do jogador é a posição de zagueiro. Nos bastidores também é falado sobre a possibilidade do Zé Ivaldo assumir a lateral direita, o Lucas Vidalba ir para a posição de zagueiro e o João Marcelo voltando de suspensão. No meio de campo nós temos Matheus Pereira de volta. Graças a Deus o Pereira está de volta. Ah, o Pereira não estava jogando nada, galera. Com o Pereira tem hora que está ruim. Imagina então sem o Matheus Pereira. A equipe do Cruzeiro perde totalmente a sua criatividade. Temos também o desfalque de Álvaro Marial e Lautaro Dias. Os jogadores não estão lesionados, estão mais poupados para que não aconteça uma lesão grave para os jogadores que estariam já ali nos seus limites físicos. A provável escalação do Cruzeiro é uma incógnita. Ninguém sabe como é que o Cruzeiro vai entrar dentro de campo. No meio, olha só, vou trazer aqui agora para vocês a lista dos relacionados na posição de meio de campo. É o Peralta aparecendo nessa lista, Japa, Lucas Silva, Matheus Vidal, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Ramiro, Vitinho e Wallace. Os atacantes são Arthur Gomes, Dineno e também o atacante Caio Jorge. A lista dos relacionados do Cruzeiro me deixa um pouco revoltado porque vai ano, vem ano, a torcida critica, a torcida cobra e a gente vê cada vez menos as categorias de base do Cruzeiro recebendo oportunidade. Me deixa pé da vida com essa situação. Ah, mas a base do Cruzeiro não presta, galera. A base do Cruzeiro está numa semifinal de brasileiro. A base do Cruzeiro chegou aí em uma final de Copa São Paulo. A base do Cruzeiro, na temporada passada, foi campeão da Copa do Brasil. Se a base do Cruzeiro não presta, qual é a base que presta no país? Porque o Palmeiras, com elenco milionário, revela jogadores. O Flamengo, com elenco milionário, tem jogadores sendo utilizados. Claro que não são todos que vão vingar o profissional e é totalmente compreensível. Mas me revolta que o Cruzeiro isole tanto assim os seus jogadores. A gente vê jogador com 16 a 17 anos de idade receber oportunidades em outras equipes. Mas aqui no Cruzeiro não. Espera a idade do jogador estourar. E quando estoura, nem sequer recebe suas oportunidades. A gente viu o Dorival, que fisicamente sobra dentro de campo. Poderia, no mínimo, treinar com a equipe principal e ser relacionado para uma partida que o William não está em condições. Hoje nós só temos um lateral direito disponível. E o Dorival, que joga demais na base, fica de fora. O Joseph já deveria ter subido para a equipe principal do Cruzeiro desde a Copa São Paulo. Desde quando voltou do intercâmbio lá em Real, lá no Valladolid. Nós também temos no ataque hoje o Kaique Kenji. Se você observa os números do Kaique Kenji e coloca ele com a camisa de um Flamengo e de um Palmeiras, todo o país estaria falando desse jogador. Já estaria sendo vendido para uma das principais equipes da Europa. Mas como é atleta do Cruzeiro, ninguém fala. Como é atleta do Cruzeiro, ninguém valoriza. E é difícil valorizar porque o próprio Cruzeiro não valoriza estes jogadores. A última vez que eu vi o Cruzeiro valorizando suas categorias de base foi quando o Vanderlei do Xemburgo estava aqui, que pegou um moleque lá com 16 anos de idade, chamado Vitor Roque, e colocou o cara para jogar. Então a base do Cruzeiro não é valorizada nem pelo próprio Cruzeiro. Imagine então pelo mercado. Vamos aguardar e esperar. Agora tem jogo do Cruzeiro. E seja o que Deus quiser. Partida difícil que pode ser decisiva para o futuro do treinador Fernando Seabra. Agora família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aqui o seu gostei. E também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço. Fica com Deus e até a próxima. Fui!